Louca, tuas fobosudas, louca Tchá, 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 tchá Vai ser o Mark Driquinho da Bahia Prepara pra você Olha a menina assanhada A querida e o Fia Fia Fica Louquinha Vencendo sem ele, pinaba Oi, que variguinha Ei, pinaba se move, pinaba se move Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Pina, vai se movimenta, pina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Vai se movimenta, pina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Pina, vai se movimenta, rapaz Deu pra ver até tudo DNA